Mano, que porra que é ela ali, velho? Que tá ali do lado do Goomba. Eu fui, ó, Roberto Carlos. Exatamente, eu ainda sei, ó. Vamos começar, vamos começar. E aí, galerinha, tranquilo? Você tá de boa? Seguinte, hoje a gente vai gravar a parte 2 do Reagindo aos Meus Vídeos Antigos. E como vocês gostaram muito da parte 1, a gente tá aqui com a parte 2 hoje. Porém, pra não ficar muito igual a última parte, que é só eu comentando em cima, eu trouxe meu amigo. Cacá, o homem, faz sentido comigo os vídeos. Olha aí, Cacá. Cacá, o famoso pinguinzinho em 3D. Olha o Cacá passando aí na tela. Agora ele tá de óculos, tá sentado na cadeira. Beleza, o primeiro vídeo que a gente vai reagir aqui, que foi o que a gente parou da última vez que a gente tava assistindo, é Meus Brinquedos do McDonald's Review e Bagunça. Meu pai já chegou e falou, mano, você pode gravar o que você quiser, não precisa ser só Gameplay. Aí eu falei, pai, eu quero mostrar meus brinquedos do McDonald's. Aí meu pai, tá bom, né? Tranquilo. Deve ter merda na cabeça. Vamos ver qual que era a qualidade dos meus vídeos nessa época. O louco, ó, já era 1080p, véi. Eu acho que eu ainda devo ter umas roupas dessa época, velho. Porque chegou uma etapa da minha vida, né? Que eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube e minha mãe começou a falar pra mim. Filho, agora você compra as suas roupas, né? Só que o YouTube começou a cagar pras Gameplays, aí eu comecei a receber menos dinheiro. E aí agora eu uso roupas desde dessa época aí, entendeu? Mãe, te amo. Me dá uma roupinha aí pra mim, por favor. Tá louco? Eu era tímido, eu era tímida nessa época ainda, mano. Mas era educado, tá vendo? Primeiro, as damas. A maioria dos brinquedos que tem aí nesse vídeo foi pras mãos dos meus irmãos, entendeu? Mano, por que eu meti uma cheirada no brinquedo, Jão? Que cara torto, mano. Mano, você não tá comentando nada, Cacá. Para de ser inútil, mano. Comenta aí. Que que eu vou comentar, porra? 46 segundos de vídeo, cara. Mano, eu não lembro desse brinquedo do Mec... Ah, tinha, mano. Teve lá a época dos brinquedos do Hora de Aventura do McDonald's. Meu pai fez questão de comprar todos, mano. Porque eu era fascinado. Olha lá, lá gira, pô. Imagina as cartas na minha cara, velho. Você ia rir pra caramba, né, mano? Ah, você ia cortar assim. Ah, meu pai não cortava vídeo nessa época, mano. Tanto é que você vê, mano, que o vídeo... Ele é secão assim, mano, entendeu? Não tem edição. O máximo que tem uma musiquinha de fundo e olha lá, velho. Você lembra, Cacá, que aquele banner ali, ó... Que tá em cima do posto do Army Legends? Ele era o banner do canal, mano. Olha lá, velho. É, ele era. Ele era o banner do canal. E o fundo era do Mario, não era a faixa do Mario? Não, o fundo era isso aí mesmo. O inscrito que fez pra mim, inclusive, esse banner, mano. Ah, anúncio. Peraí que tu viu o anúncio. Peraí que tu viu o anúncio. Aqui, ó, tô ganhando dinheiro. Olha lá. Eu era... Nossa, mano. Hot Wheels era o Sigma da época, velho. Shrek, mano. Eu quebrei, foi mal. Quando eu vi o Shrek, eu quebrei. Nossa, oxe. O que é que eu passei ali atrás? Eu também nem entendi, não. Outro Astro Boy, mano. Eu nem vi Astro Boy. Nossa, era tudo do meu primo, mano. Nossa, eu sequei tanto, velho. Eu sequei tanto esses brinquedos aí que ele falou, toma, pega. Criança, desgraçado. Coitado, Isaac, desculpa, tá, mano? Tá guardadinho aqui. Prometo, tá? Cuidei muito bem. Cara, essa mesinha aí, não é a que você fica hoje? Sim, é essa daqui mesmo, mano. Não, vamo aqui, ó, vamo aqui, ó. Os videogames e eu, vamo aqui. Ô, Léo! Ê! Tudo bem? Tudo! Ótimo. Nossa, parça. Eu tô no primeiro frame aqui do vídeo. Eu cortei o cabelo, mano. Aí você pergunta, que cabelo, mano? Ó, já tava mais bonitinho, você, né? Nossa, cara. Oi, pessoal, tá tudo beleza? Aqui é o Tapê de Água. Vamos fazer um vlog sobre... Um vlog? ...história com os videogames. Um vlog. Tá zoando que eu vou contar a história do dia inteiro, mano. Ah, teve corte? Você viu? Você viu, teve corte? Você é louco, filho. As edições já tava brava, velho. Meu pai já editava, mano. E aí eu cheguei assim em casa, aí eu falei... Falei... Nossa, parça, meu cabelo... Não tinha cabelo, né, mano? Mas eu não... Nossa, mano. Ainda bem que eu parei de cortar assim. Eu me sentia desconfortável com isso, mano. Mas minha mãe não deixava cortar diferente. Ela não deixava, mano. Gosto de todas. Mas a minha favorita é a Nintendo. Tá, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Pra pausar, pra pausar, pra pausar. Hoje ainda continua? Não. É o favoritismo? Não. Eu gostei. Eu gostei, Dudu, entendeu? Eu gostei. Eu daria like, Kaká. Você daria um likezinho? Daria... Pela humildade. Ó, o carretazô aí, ó. Eu meti logo o carretazô ali no finalzinho, cê viu, mano? O que jogar, sendo criança, é bom demais, vi. Nossa, Kaká. O primeiro ponto a gente nunca esquece. Nossa, olha o thumb. Não, pra atenção. Pra atenção, pra atenção, pra atenção. Esse aí tem edição. Olha lá, esse aí tem edição, Kaká. Esse aí tem, mano. Nossa, e a velha não perguntou, tá? A velha não perguntou se você tava bem. Velha, seu... Mano, espero que hoje você seja no céu, tá bom? Mas você não perguntou. Você tem pendência, tá bom? Você tem pendência. O que é isso, mano? Ó. Malucão, velho. Olha, ele já fazia essa atuação, Kaká. Eu andando de bicicleta. Mas por que você não me contou antes? Por que eu tava com medo que você brigasse comigo? Ô, mãe, posso faltar? Oxe, moleque. Por que você quer faltar? Tá, mãe, tá um frio desgramado lá fora. Ah, e daí? Tá nevando? É, não. Meu Deus! Esperou. E meu coração, assim, ó. Neva só que eu tô muito perto da câmera. E aí não pega. Não pega eu inteiro. Opa, calma aí, mano. Esqueci de lembrar você de se inscrever no canal de cortes, cara. Sai cortes direto lá das minhas lives. Gameplayzinha, bala de Naruto online. Então dá uma olhada lá, beleza? Mas eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Kaká, muito obrigado por ter participado aqui, mano. Que agradeço sou eu, filho. Tamo junto. Beijão bacadão de vocês. Até a próxima. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho